A CIDADE NO BRASIL Faz sentido. Então, por que ligou? Quer um par no baile da polícia? Tem um traje preto e branco? Nem vai ter baile esse ano. Gastamos muito integrando a tecnologia da Oscorp. Mas vale a pena, né? Valia. Até uma hora atrás. O sistema caiu. Na cidade toda. Cada torre. Como? Disseram que alguém sabotou o servidor central e aí as torres saíram do ar. Hum, um infiltrado? Talvez. Depois vejo isso. Agora precisamos consertar essas torres. Rápido. E você me chamou? Ah, que fofo. Só chamei alguém confiável. E os sinais foram bloqueados e ninguém sabe como arrumar. Uh! Adoro um desafio. Se quebrar algo, vou cobrar. Mas eu sou confiável. Vamos ver essa torre. Trocaram as bandas de entrada. Que sutil. Uma torre nossa acabou de voltar. Foi obra sua? Não sou só uma máscara bonita. Não sei o que você fez, mas pode fazer o mesmo com as outras torres. Claro. Só pra você saber, eu tive que sincronizar com a torre pra consertar. Tô vendo os dados de todos os crimes na área. Parece que tem uma invasão perto daqui. Certo. Minhas unidades estão... Relaxa. Eu cuido disso. Vai! Fica de olho. Acho que esses caras não esqueceram a chave. Agendido perdendo de você. Não consegue acessar ele lá. Bora, mano! Boa noite. Isso pareceu doloroso. Ok. Terminado. Obrigada. Agora tem um caso de agressão aí perto. Dá com sorte, Yuri. Seu detetive favorito, experiente, durão e adorável tá na cidade. Quê? Não, não. Você prometeu que não faria nada. Agente Spider. Por favor, não. Então você é a X-9. Sai pra lá, canalha. É. É ela mesma. Eu mandei sair! Me deixe em paz! Fica quieta, moça. Não toque em mim! Sai de perto dela. Droga, é Spider-Man. Fica parado! Ele tá jogando sujo! Vou quebrar seu sol. Vai embora já, ou ela morre. Me solta! Tudo certo, senhora. Eu sabia que o Jameson tava errado. Você é meio estranho, mas tem bom coração. Você tem aonde ir? Posso me cuidar sozinha. Claro que sim, mas só pra garantir, tem um lugar chamado Centro Festa. Eu sei. Não quero caridade. Eles fazem as melhores panquecas da cidade, juro. Minha mãe costumava fazer. Não como panquecas faz muito tempo. Vou dar uma olhada. Valeu, baratão. Spider-Aranha. Sei lá. Devo encontrar a próxima torre lá do alto. De sua posição elevada, o agente Spider observa seu destino. A segunda torre de vigilância. Você tá narrando a si mesmo? Quê? Não, claro que não. A chefe jamais entendeu o agente Spider. Ela o julgava imprudente demais. Já tô me arrependendo. Acho que posso ajustar as torres pra rastrear mais do que crimes. Isso. As torres estão captando todos os sinais de radiofrequência. Incluindo um aqui perto. O que é isso? O que é isso? Ah, uau. Uma das minhas mochilas velhas da escola. Esqueci que tinha colocado rastreadores. Quantas será que estão espalhadas pela cidade? O cardápio do meu primeiro encontro com o MJ. Queria ter dinheiro pra um lugar mais chique. Mas ela não ligou muito. Ainda tá aí. Tem um assalto a algumas quadras. O agente Spider resolve. Parte homem, parte aranha. Agente total. Ah. Ah. Abra o cofre. Vai! Oi, gente. Spider-Man, atire! Ah. 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 Mais deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim em um trabalho sério, não precisariam cometer crimes. O que vai ser refém de isso, aterração? Beleza, Yuri. Vou consertar a última torre de Chinatown. Não é o agente Spider que vai consertar? Andei refletindo um pouco, Yuri. A polícia é para os jovens. E o agente Spider... Bom, seus anos dourados já se foram. Por favor, diga o que eu quero ouvir. A partir de hoje, o agente Spider está oficialmente aposentado. Ah, graças a Deus. Preciso de uma bebida. Todos beberão essa noite, Yuri. Em homenagem ao inesquecível agente Spider... Yuri? Yuri, você tá aí? Acho que ela não conseguiu conter tanta emoção. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Eles estão agitados diante do triunfo iminente. Eles vão se acalmar, como sempre. Será que volto para limpar o laboratório? Não, não. Estou saindo para jantar. Vamos continuar amanhã. Um intervalo rápido e vamos criar o futuro. O otimismo desse cara é fora de série. Parece que ele já foi embora por hoje. Posso mexer no traje à vontade. Tchau. Tchau. O que é isso? Acho que o doutor já foi embora Hora do trabalho, aranha secreto Parker Doutor Octavius, eu, o que tem aí? Chinês Se soubesse que estava... O que é isso? Ah, um projeto paralelo É claro É você Eu, eu, eu não sei o que... Ora, vamos Parker, é óbvio Me deixa explicar Podia ter me contado antes Eu queria Mas eu tinha medo que se ficassem sabendo A minha família estaria em perigo Ah Sim Acho que se você faz os equipamentos dele Também pode ser um alvo Tranquilo Vou guardar segredo Bom Pode trabalhar Isso deve servir Discença, estou atrasado Estão passando Olá Lomba Jorte Novo traje O mesmo Spidey Spider-Man Acho que descobri como os homens do Fisk Mantiveram tudo funcionando Canteiros de obras Não fecharam quando ele foi preso? Não É um dos negócios legítimos dele Tem vários investidores Não podemos fazer nada sem provas Mas agora vocês conseguem, né? Por isso quero que você fique de olho nesses lugares Me avise se vira algo suspeito Tá bom Vou ser o Spider-Man xereta da vizinhança Boa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tá tudo dominado, Capitã. Na verdade, enteiado. E finalmente denunciaram tiroteio, então a polícia tá a caminho. Bom trabalho. O FISC tem mais canteiros de obras pela cidade. Devem ser fachada também. Fique de olho aberto e reporte se vira alguma coisa suspeita. Pra achar todos os canteiros de obras do FISC, eu tenho que recalibrar meu software de mapeamento pra ser mais preciso. Usando um pós-processamento de mapeamento aprofundado em fotos de lugares populares devem resolver. E eu já sei com qual vou começar. Bom e velho Empire State. Nossa, eu amo essa cidade. Vou tirar uma foto. Isso serve. O mapa vai ser recalibrado agora. Não mexo muito com fotografia desde que saí do Clarim. Tinha esquecido como é legal. Vou ver se acho outros locais importantes pra fotografar. Ah, é o Sr. Lee. Alô? Peter, é o Martin Lee. Eu só queria avisar que a festa da May deve atrasar um pouco. Baixo que o entregador do bolo ficou preso no trânsito. Ah, tá bom. Só me avise quando estiver pronto e eu passo aí. Ótimo. Até mais tarde. Bom, tem um tempo sobrando. Vamos ver o que tá rolando pela cidade. Vamos ver o que tá rolando. Vamos ver o que tá rolando. É o terceiro e último aviso. A ação de despejo... Espera, espera. Eu vou receber essa semana. Eu posso... A ação de despejo começa na sexta, a não ser que o pagamento total seja feito até o fim do dia. Passar bem. É, passar bem. Oi, Sr. Lee. Oi, Peter. Estamos prontos pra festa. Quanto quiser. Legal. Eu tô indo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Atenção unidades da região, invasão reportada em andamento. Prossigam para a Santa Place, câmbio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Magnífico. Agentes, respondam. Temos um 10-10, tráfico em andamento. Solicitando apoio perto de Turtle Bay. Essa ficou boa. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Apoio solicitado para uma perseguição em andamento. Agentes disponíveis, dirijam-se à Koreatown. Seu veículo não é registrado. Você não tem documentação. Por favor, fala que a busina passa musiquinha. Estação? Céuzinho. Seguradores de carros já protegem contra teias? Isso é uma ideia milionária, hein? Não, não, não. Peter, boas notícias. Acho que aparei as arestas com o conselho. Se o teste com o cabo texidor der certo amanhã, estaremos bem. Que maravilha, doutor. Estamos de volta. Por hora, enquanto nosso pequeno incidente não for descoberto pelo prefeito. Você estará no teste amanhã? Com certeza. Vai dar tudo certo. Vamos mudar o mundo, doutor. Por mim, não inicio mais nenhum incêndio. Até amanhã, Peter. Que tenhamos sucesso. Playstation. Playstation. Tchau, tchau.